O calor extremo cria condições propícias para o surgimento de incêndios florestais. Preocupados com os resultados negativos das queimadas, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar de Meio Ambiente fazem um alerta a mudanças climáticas no leste de Minas para os próximos dias, com elevação em média de 5 graus na temperatura. Na abertura eu falei que ia dar 35 graus. O risco de incêndios florestais ou em lotes vai sempre aumentar, né? A reportagem está aqui, pode balançar. As temperaturas tendem a subir em todo o estado. A previsão emitida pelo CINGE, o Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais, diz que as altas de calor batem os 5 graus Celsius, acima da média prevista para os próximos 5 dias. A alteração climática deixa em alerta instituições ambientais e o Corpo de Bombeiros sobre o risco de incêndios florestais. Quando a temperatura vai subir, o tempo começa a ficar mais seco, né? A umidade fica mais baixa relativa do ar. Então isso tende a aumentar um pouco os incêndios florestais. Então nós temos divulgado em nossas campanhas, temos feito prevenção e orientamos a população a tomar muito cuidado em relação a colocar fogo no lixo, por exemplo, que é uma das causas dos incêndios. A preocupação da campanha de conscientização reflete nas estatísticas dos últimos anos. Os militares do Corpo de Bombeiros recebem muitas chamadas via telefone para combater incêndio, tanto na área urbana quanto na zona rural. Os hotes vagas nós temos um problema que durante a chuva eles aumentam muito a quantidade de mato e às vezes a pessoa não faz a devida limpeza do local, não faz o arceiro próximo das casas, né? Que é aquela limpeza que nós temos que fazer em volta da casa de prevenção e acaba colocando fogo no lixo, né? E esse fogo perde o controle e torna-se um incêndio. Isso pode trazer tanto risco à saúde, né? Na parte de saúde quanto na parte do incêndio pegar na própria residência. O Pico da Ibituruna é o principal cartão postal da cidade e é nesta época do ano eleva a preocupação com a área de preservação ambiental, um dos pontos mais atingidos pelas queimadas e de difícil combate. Os incêndios são mais comuns em período de vegetações mais secas, estiagem e baixa umidade do ar. Segundo os órgãos ambientais, nove em cada dez queimadas são provocadas por irresponsabilidade humana e a pena prevista para quem causar incêndio florestal é de três a seis anos de reclusão e multa. O tenente da Polícia Militar de Meio Ambiente explica que as fiscalizações são intensificadas nas zonas rurais com o objetivo de informar as comunidades sobre como evitar incêndios. Então a gente já intensifica ações de fiscalização com relação à prevenção do incêndio, tanto ações repressivas quanto preventivas. No caso, as preventivas, a gente orienta, faz palestras com os produtores para que não se coloque fogo na vegetação, que é um costume que tem na zona rural. Inclusive dentro do município também, para limpeza de lote, os proprietários colocam fogo, que é mais barato, mas é uma prática que pode ser já em questão de crime e também em fração administrativa, recebendo uma multa. Obrigado. Obrigado.